Fala galera, como vocês estão? Firme no pé do oito, aqui é o Vitão e seja bem-vindo ao meu canal. Bom galera, vamos aí hoje, né? Sexta-feira, hoje essa semana a gente foi bem devagar, quase parando de vídeo, mas sexta-feira vamos trazer um vídeo bem bacana, provavelmente vocês já viram que saíram 8040 essa semana, né? Muito linda, dá conta comigo o mod, é para o modhub, para todas as plataformas. E hoje galera, saiu essa 4130 da Farm Central Sul no modhub, tá galera? Então a gente vai estar apresentando as duas aqui, aproveitar o embalo, né? Já está apresentando essas duas belezas para vocês, aí olha os links dela para quem não viu, ou para quem quer ver antes de baixar, vai estar aqui no primeiro comentário fixado, tá? E é isso, bora para o vídeo então. Vamos começar pela 8040. Essa plataforma da Ziegler, eu que coloquei, tá galera? Coloquei uma avulsa mesmo, assim. Pelo jeito eu acho que ela não veio com a plataforma ainda, né? Só veio a máquina. E vai estar vindo com a plataforma em uma futura atualização, não sei, sabe galera? É, mas ela está bem, muito bem feita, gostei demais da máquina. Mais uma maquinona antiga aí, para a gente estar jogando no farm. Galera que viu lá eu pagando a promessa do mapa do Dela, vai curtir. Essa maquinona aqui é 8040, galera. Olha como o operador vai ali, sofre pouco. Vixe! Os farolzão, galera, ó. Vamos dar partida na bruta. Tem animação aqui, ó. Aqui dentro. A ventoinha. Aqui do lado. Desdobramos. Olha aí, galera, a pressão. Topa demais a maquininha, né galera? Quem gosta de fazer os maquinarinhos pequenos aí, ó. Top demais. Bem antigona. Top demais da conta, bicho. Vamos sujar ela, para ver como é o sujável dela. Olha a bicha suja aí, galera. Empoeirada, hein. Olha o operador. Apertado ali, será? Deus, olha ali. Vamos ver agora o desgaste. Aí, galera. Trabalhou, hein, fia. Olha. Nossa. Top demais da conta, galera. Vamos mostrar na loja agora. Vamos mostrar aqui na loja. Está que está em colheitadeiras, tá, galera? Você vem, 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 vem. Ela está aqui, ó. 8040 New Roland, galera. Uma marca que o nosso querido amigo Matheus Ficanha, da Agro Ficanha, curte demais, ó. 99 de potência, 135 CV, 200 litros de óleo diesel aqui para ela trabalhar. 25 km por hora e carrega 3.560 litros ou quilos. O que vocês acharem melhor de soja no granel. Soja ou grãos aqui no granel, beleza. Configuração das rodas, galera. A padrãozinha é essa. É o Mitas, né. Vocês podem ver aqui, Mitas. Rodas largas. Rodas vintage. Rodas de borracha. Olha, não entendi isso aqui. Todos os pneus são de borracha, né. Mas, enfim. E o padrãozinho, galera. As strass não mudam. 8040, 8040 Turbo. Aquela que a gente está é a Turbo, tá, galera. Ou não. Não, que a gente está é a Turbo, galera. A que ela está lá é a Turbo. E essa aqui é a 8040 simples, tá. A 8040 Turbo vai para 110 de potência e 150 CVs, galera. Aumenta aí. 15 CV a mais. Mas ela é turbinada, beleza. Vamos para a outra monstrinha aqui. Agora, afoga essa aqui. Tira o mapa daqui. Galera, essa aqui que lançou hoje. Essa está fresca, hein. Ó. 1541 30 Axial Flow, galera. O conjunto dela é ela. Essa barra. E essa carretinha da barra, beleza. Muito top esse carretinho aqui, hein. Curti demais, bicho. Feito pela Farm Central Sul, galera. Curti demais a conta. Olha aí. Por dentro. Olha aí. E aí. Ok, zona bem top hein galera Bem top hein Essa lançou hoje galera O mod hub Importante que vocês avaliem com 5 estrelas Ambos os mods tá Porque ajuda demais a galera que faz mod aí Parabéns a Farm Central Sul Por mais este mod aí Muito top pra vocês aí ó Que bonita aqui é essa máquina Granelzinho, vamos mostrar ela suja Olha ela suja como que ela fica galera Vou mostrar um pouco do motor aqui né A partir do motor Top E vamos mostrar ela Desgastada galera Trabalhou muito Olha como que fica Tudo descascada Coitada bicho Aqui já tá na hora de levar pra oficina hein galera Daquele talento Top demais da conta galera Curti demais Vamos mostrar na loja Coletadeiras Ela aqui ó Sempre confundo ela com essa aqui Essa aqui ó Olha aí galerinha 4130 Aqui você pode escolher a cor dela tá Cor que você achar melhor Pode fazer sua case aí Olha que bonita E a cor da roda galera Quando eu vou deixar a minha preta Vocês podem fazer o que vocês acharem melhor Vai do gozo cada um galera Top demais aí ó Farm Central Sul Aí aqui cobertura padrão É sim Só os ferros né E cobertura Não interfere aqui o número de capacidade de grãos tá Configuração das rodas É padrão Que é espelho um pouco largo Transporte Rodas duplas E padrão Esqueci de falar potência Potência de 186 CV 253 cavalos galera 550 litros no tanque E aqui cabe 7050 litros de grãos Beleza Se você colocar aqui ó Não muda nada Aí vai do custo Beleza Muito top galerinha Ah deixa eu mostrar também os Componentes dela Que ela não vem Ela vem com barra E carretinha de transporte A barra é essa aqui ó Barras de corte Você vem 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 Aí você vai chegar aqui ó Varifil de 25 pés Isso aqui ó Isso aqui ó Tanto que você pode mudar a cor Beleza Ó 7 metros e meio Vamos dizer assim né 10 km por hora E que isso? 41,30 Não tem erro Aí você vem aqui Aí você vem aqui Barras de transporte Olha aqui galera Cerretinha É raro ali galera Pra ser carretinha Mas tá cerretinha Olha Top Você pode mudar a cor também Dos arcos dela aqui ó Top demais galera Avaliem com 5 estrelas O link dela vai tá aqui na descrição O link do mod hub Tá galera Não tem erro Aqui na descrição Pra vocês baixar Esse divertido Olha o bruto ali Bicho Você tá doido hein Já viu ele no nosso canal Fala nisso Bem lembrado Antes de encerrar esse vídeo Aqui em cima vai ter um card Se você quiser procurar Qualquer tipo de mod Você encontra no nosso canal Só clicar no card Vai te levar lá na aba Apresentando mods E lá tem de tudo bicho Beleza É isso então Vou ficando por aqui Fiquem com Deus Um ótimo final de semana Se você quiser procurar Mais mods E mais coisas Clica no link aqui em cima No cardzinho Aqui em cima Que ele vai te direcionar O mundo de mods Do farm É nóis galerinha Tamo junto Fiquem com Deus Forte abraço Não esquece do like Pelo amor de Deus hein É aqui É a É o bilhete Pra vocês entrarem No ônibus de mods Do Vitão Que merda de piada Tamo junto galerinha Fiquem com Deus Se não for inscrito Se inscreve aí Porque aqui Tem novidade bicho É isso Valeu E falou galera